voltei gente agora vim aqui ler os comentários de vocês que é uma forma de eu agradecer que quem sempre está aqui comigo então neste vídeo eu vou ler os comentários de vocês para eu ver o que você escreveu assim que eu termino de postar o vídeo da vontade de ficar assim entrando lá para ver o que as pessoas estão comentando se deu algum bafafá geralmente não geralmente não está dando bafafá não mas eu fico assim entrando para eu ver o que as pessoas estão comentando ali daquele vídeo né só que aí alguns eu espero assim para eu ver assim o comentário que a pessoa escreveu ali na hora esse eu até dei uma pisoiadinha para ver que as pessoas estavam comentando estava tudo ok e estava então agora eu vou vir aqui para ler o que vocês escreveram para mim os comentários que vocês deixaram no meu vídeo casa toda limpa xixi de cachorro fede nossa senhora porque fede mesmo 32 comentários tem eu vou começar começar a ler os comentários aqui agora eu vou lá no último que no caso é o primeiro do primeiro até o último vou ler embaixo que eu quero ver o que vocês escreveram para mim já vai deixando o like aqui no vídeo gente se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito muito obrigado gente cláudia aqui para mim aparece só cláudia mas é uma cláudia que está com perfil a cláudia escreveu bom dia fiorello boa noite cláudia que deus abençoe os bichinhos é bonitinho mas realmente tem que estar lavando o ambiente todos os dias porque fede horrores gente eu vou falar uma coisa para vocês a minha intenção foi boa em arrumar um companheirinho por vegas mas gente olha no vídeo vocês pensam que ele está meijando muito é porque vocês não viram aqui em casa gente a mijação que virou nunca vi uma coisa dessa e pior parece que agora o xixi dele fede mais nunca vi uma coisa dessa gente coisa de louco eu fico pensando aquelas pessoas que têm cachorro em apartamento né gente meu deus eu não sei como é que vocês fazem a sala que tinha um tapete que graças a deus eu tirei o tapete eu te levei lá para cima porque pelo amor de deus lá para cima aqui possa pão porque pelo amor de deus nós meijaram o tapete daquele acabou o tapete acabou a casa acabou a vida acabou tudo gente é que também foi caro por isso nossa como é que o pessoal de de apartamento da conta né não meu deus mas daqui a pouco fala outra coisa os bichinhos é bonitinho mas realmente fede né o xixi fiorello joga bastante água sanitária depois de retirar todo o fedor você joga água com sabão que tira o mau cheiro beijos eu não crio cachorro só da despesa mau cheiro na casa e bosta para me limpar prefiro criar galinha parabéns tá tudo arrumadinho bom você falou aqui uma outra verdade bosta meu deus meu deus meu quintal virou sua bosta se você demora três dias para você limpar o quintal você quase não vê mais nenhum cimento de tanta bosta os cachorros comem e cagam da despesa sim da despesa mas é uma proteção aqui para minha casa também porque eu moro sozinho então qualquer espertinho que vem aqui tentar fazer alguma coisa cachorro já começa a latir como vocês sabem já entraram aqui na minha casa para roubar né o bafafá já foi grande então por isso né que tem um gasto ele tá mijando demais cagam muito mas enfim me faz uma companhia aqui alegra um pouco o meu lar e eu xingo bastante eles também e é uma proteção pular também que a pessoa vai pensar mais um pouquinho antes de lá querer invadir a sua casa né qualquer barulhinho cachorro já late então a pessoa vai pensar antes ok cláudia luz emita maria fi os meus cachorrinhos só fazem xixi e cocô em um só lugar parabéns para você luz emita parabéns e você colocou aqui meus cachorrinhos no plural significa que você tem mais de um então você é vitoriosa porque aqui em casa olha e nem em jornal assim já tentei aqui quando o vegas era pequenininha e não queria saber de jornal não jornal ele come o jornal põe o jornal para você ver se não come o jornal vixe parabéns para você luz emita maria que seus cachorros são muito bem disciplinados vou tipo vou mandar o vegas para você é criar e para você disciplinar e mas ele não gosta de mulher não mulher ele estranha bastante adriana cepio um beijo para vocês meninas adoro vídeo de faxina vi adoro vídeo de faxina fi deixa eles presos lá de trás sim eu já estou falando isso bastante para o vegas que eles vão começar a ficar só no fundinho de casa porque não tô aguentando mais não tem condições hoje eu tava saindo do meu serviço quase na hora de ir para o serviço já vi que eles tinham feito uma mejareba ali ó mejareba mejação já fui logo jogando uma água porque se você deixar aquele xixi ali vixe o cheiro vai ficando insuportável gruda aqui nas suas entreias aqui do seu nariz ó você começa a sentir só o cheiro de xixi de cachorro vai ver até que o fedor vixe maria adriana cepio ela comentou fi tem um pinho igual pinçol compra e joga um pouco com água é ótimo para dourar o cheiro de xixi tem vinagre de álcool também sim sim adriana como você já viu aí no vídeo né tem uma parte do vídeo que eu fui até jogar vinagre ali no portão onde o cachorro tava sempre fazendo xixi ali porque teve uma de vocês que falou que era bom jogar vinagre né no xixi no xixi do cachorro e eu fui lá e joguei e ele parou de fazer xixi onde eu tinha jogado o vinagre aí eu lembrei da dica que vocês me deram e fui lá e joguei vinagre no portão para ver se o cachorro para de fazer xixi ali vamos ver se vai dar certo mas aqui dentro de casa deu vamos ver se no portão vai dar certo não esquece de deixar o like no vídeo não hein gente a dica do vinagre foi ótimo vagda tito magda tito fiorello tô na mesma situação que tu tenho um cachorrinho yorkshire meu tá difícil urina por todo come chinelo rói o rodapé nunca tive cachorro dentro de casa casa como ele era bebê acostumei dentro de casa já usei vários truques produtos e nada pior que minha casa tem tapetes grandes você vai ter que tirar esse tapete igual eu fiz viu tenho que lavar todo tempo os tapetes tiram os tapetes vamos vamos evitar a parte passa igual eu só deixamos aqui na cozinha que mais é pequenininhos na cozinha dá para limpar mais fácil é tenho que lavar todo tempo vou surtar meu filho diz para mim levar um adestrador ele já com oito ele já tá com oito meses ele ainda é novinho né magda dá um adestrador talvez consegue fazer alguma coisa por ele porque ele é bem novinho eu vi a minha amiga cleide rock cleide rock tem um canal mulher extravagante ela falando que ela mandou castrar o cachorrinho dela para parar de urinar um pouco né eu não entendi qual que é a junção disso mas enfim talvez se castrar ele ajuda um pouco a parar de fazer tanto xixi como eles fazem talvez né mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e talvez aí o adestrador também seja bom né né magda né mas enfim e você falou que uma coisa que me chamou atenção a você mora em casa nem pensei que você morava em apartamento que vixe marido e o arquichário no apartamento vixe adriana cepil você cuida muito deles muito bem deles parabéns muito obrigada adriana e ela comentou de novo tá lindo tudo tudo plim-plim coloca um tapetinho na porta da cozinha para limpar o pé já coloquei adriana e você não adivinha o fim do tapete na boca do vegas ele destruindo o tapete aí tive que tirar aí tapete na porta da cozinha ali de fora não porque o senhor vegas carrega para destruir o tapete aí não dá né gente vamos evitar a fadiga já é silenino e como pede meu deus nossa nossa eu tô tendo essa experiência xixi de cachorro pede moito de let jurivetes bom dia fiorelbo boa noite de let você é muito caprichoso parabéns assisto todos os seus vídeos até o final beijos querida não de let mas eu não sou tão assim caprichosa não às vezes minha casa tá uma bagunça e sabe quando eu mudei para eu morar sozinho vou contar que eu conheço para vocês que eu nunca contei nos meus vídeos eu senti até vergonha de mim mesmo porque eu trabalhava no supermercado eu trabalhava bastante eu entrava seis e meia da manhã no supermercado e saía 10 horas da noite eu era empacotador no supermercado eu era a primeira pessoa que entrava no supermercado e a última pessoa a sair do supermercado a gente trabalhava 30 dias e tinha folga quatro dias seguidos 30 dias e tinha folga quatro dias ou era 26 dias e tinha folga quatro dias é mais ou menos nessa escala aí tá aí trabalhava o mês todo depois tinha quatro dias de folga tá aí gente e a minha comida que eu fazia eu já tinha feito uma dieta nessa época e depois voltei em cortar de novo só que no mercado eu gastava bastante calorias né gente aí eu fazia comidinha rápida no mercado no mercado eu fazia comidinha tipo macarrão assim essas coisas porque no mercado gente exigia muito de mim eu pegava bastante peso no supermercado que eu pegava as caixa né porque era babado serviço ali de empacotador né mas o que eu queria falar para vocês gente aí quando eu morava no quando eu trabalhava no supermercado minha casa casa vivia assim uma bagunça e olha uma coisa que eu nunca contei nos vídeos eu só sabia que eu tinha que limpar as minhas minhas pia minhas minhas coisas estava na pia quando começava a dar aqueles bichinhas assim lagartixa sabe assim que elas sabe assim gente quando começa tipo umas minhoquinhas tipo da bichinha né na louça significa que a louça está muito tempo lá sem lavar pois é eu só sabia que estava na hora ali mesmo, que minha louça tava pedindo socorro pra lavar, quando começava a dar bichinho nas minhas louças, gente, é por quê? Porque eu não tinha tempo de ficar em casa, eu trabalhava demais no mercado a única coisa que eu queria fazer quando eu chegava em casa, era só dormir comer alguma coisa e dormir, gente porque o serviço do mercado era muito pesado, e quando eu trabalhava no mercado, minha vida era uma zona, assim, era uma zona mesmo minha casa era uma zona, porque, olha não tô falando que eu não conseguia nem limpar as coisas direito que eu comia, aí acabava as louças limpas, começava a dar bicho e eu tinha que ir lá, lavar as louças pra eu poder usar novamente até dar bichinho de novo a vida do mercado era bem difícil gente, logo depois eu fui mandado embora do mercado, né aí eu encontrei o meu serviço onde eu estou até hoje, mas eu já saí do meu serviço três vezes, mas então a gente vai se adaptando as nossas dificuldades na vida, hoje em dia eu não deixo da bichinho mais não, né, até porque eu gravo o vídeo né, gente, então não dá pra ficar deixando a louça da bichinho, né, mas eu tinha um motivo, era porque eu não podia ficar em casa e eu trabalhava demais tá, é que gente, as pessoas pensam que eu sou perfeita, mas eu não sou perfeita eu falho Valéria Bueno Oi Fiorello, também tenho cachorro, o que funciona bem é água sanitária ou vinagre de álcool, tira bem o odor e desinfeta bem gente, o tanto que água sanitária é cara, né, imagina se eu vou ter que ficar jogando água sanitária nos xixi que o Vegas faz aqui pela casa, que a parede ali de fora tá toda marcada com o xixi dele, gente, agora vocês imagina meu Deus, mas a dica da sanitária, da água sanitária também é muito valiosa, muito obrigado, muito obrigado aí Valéria todo mundo comentou, viu Márcia Regina Oi Fiorello, boa tarde, eu que o diga casa onde tem cachorro não tem como ficar sem cheiro de xixi, pelo amor de Deus Márcia, tem que adaptar beijos, querida, fica com Deus ai, não me deixa assustada, não, Márcia não pode se eu que é eu, o cheiro do cachorro do xixi, do xixi do cachorro, já tava me deixando louca, imagina uma pessoa que nem mora aqui, que vem aqui né, vai falar assim, nossa, que menino fedorento esse, na internet mostra uma coisa, vem aqui, é outra Ivete Veiga bom dia Fiorello, boa noite Ivete, Deus abençoe você é caprichoso hein, muito obrigado Ivete, mas já contei sobre eu ser caprichosa né, Rosinete boa tarde Fiorello boa noite Rosinete e ela comentou em outra vez aqui vou colocar vinagre no meu portão os cachorros de rua eles só fazem xixi no portão das pessoas é eu tenho um vizinho ali também que o cachorro dele vem fazer xixi aqui na porta da minha casa e cocô também agora que deu uma parada mas ele vem aqui na porta da minha casa gente, o cachorro do vizinho enfim e o meu também, né gente ele tava indo ali no portão fazer xixi no portão e eu joguei o vinagre pra ver se ele para de ir que como eu expliquei eu coloquei vinagre aqui dentro e ele parou vamos ver se no portão para também viu, Rosinete Marlene Fonseca Fiorello joga água sanitária vinagre limpa tudo com vinagre boa Bruna Souza Fiorello você entra que horas e sai que horas do serviço beijos Bruna eu prefiro evitar responder esse tipo de coisa porque eu já tive alguns problemas aqui com as pessoas da internet ligando lá no meu serviço pra querer conversar comigo e gente são duas coisas distintas uma coisa é o meu canal de vídeos aqui com vocês na internet outra coisa é o meu trabalho então lá é uma coisa e aqui é outra gente então eu prefiro evitar de responder isso Bruna porque eu não quero ninguém absolutamente ninguém de vocês ligando lá no meu serviço pra falar qualquer outro tipo de coisa comigo que não seja um assunto ali do serviço porque isso não se faz entendeu gente o que eu sou na internet é internet o que eu sou lá no meu serviço eu sou um empregado e eu tenho que respeitar as normas de lá por isso Bruna eu não vou responder que horas que eu entro e que hora que eu saio sendo que já dá pras pessoas fazerem uma base aí que às vezes eu deixo até escapulir nos vídeos viu Bruna tá Geni Pimentel minha quando faz cocô e xixi faz na cozinha no mesmo lugar não gosto comprei privadinha comprei privadinha e coloquei tapete em cima foi pior erro KKKK onde tem tapete faz xixi essa semana senti cheiro forte KKKK cachorro fez xixi na cortina tive que tirar pra lavar só porque não levei ela pra fazer na rua a pronta tenho fim de semana abençoada vixe Geni Pimentel nossa fizeram a cortina vixe acabou com a cortina vixe Maria meu Deus ó ele vai pra rua nossa senhora se ele puder mijar na rua inteira ele mija na rua ele mije na rua você abre ali o portão pra ele ele já começa a mijação dentro de um cachorro o cachorro gosta de mijar bastante Ivone Bordes Geni Pimentel um beijo pra você eu nunca tinha visto nenhum comentário aqui seu né Geni acho que é a primeira vez né Ivone Bordes bom trabalho Fiorello que Deus te abençoe e te proteja muito obrigado Ivone Bordes Maria Aparecida use vinagre é muito bom pra tirar o odor de xixi já falei que eu vou fazer isso na gente Evanir Miranda parabéns sua casa é bem arrumada nada melhor ter o cantinho da gente né bom trabalho muito obrigado Evanir já saí até mais cedo hoje o menino onde pediu pra eu ficar uma hora até uma hora mais tarde e hoje ele ia pra mim uma hora mais cedo resultado ele foi uma hora mais cedo já cheguei aqui em casa e já tô até gravando esse vídeo pra vocês que vocês estão assistindo o dia mesmo e amanhã eu vou trabalhar também é quando eu ganho um extra e eu já tenho até destino pro meu extra que é pagar uma conta de energia e uma conta diária que eu juntei com o Vale que eu vou fazer parabéns querido uma boa dona de casa muito obrigada os e-mails e ela comentou de novo que bom amiga sinal que está valendo o seu esforço que cresça mais a cada dia seu canal sim esses dias eu fiz 19 mil faz dois dias já tá aí já tem 19 mil 222 222 pessoas já se inscreveram no meu canal depois vixe que maravilha Ivone Melo cachorros também usam caixas de areia não é espontâneo como os gatos mas dá pra ensinar no caso do verbo e do pulpo do pulpo vai copiar boa sorte Ivone deixa eu te falar uma coisa que talvez você tá me conhecendo agora mas sobrou algumas areias aqui em casa de construção e eu ficava carregando essa areia pra baixo pra cima pra baixo pra cima pra baixo pra cima porque o Vegas subia na areia mas bagunçava areia tudo se tiver alguém aqui gente assistindo o vídeo desde essa época que vocês lembram Ivone o Vegas pegava areia assim tacava areia assim na parede do muro que a areia chegava a grudar na parede do muro Ivone só pra você ver aí quem que é o Vegas pra você conhecer a pessoa se tiver alguém aqui no canal deste tempo fala aí pra Ivone se eu tô certo ou tô errado igual o senhorzinho malta lá do Rock Santero tô certo ou tô errado e balançava as pulseiras é Deus me livre tira a areia de perto do Vegas gente meu Deus do céu socorro Nedina Maria comentou aqui uns cachorrinhos um coraçãozinho aqui não sei o que lá um menininho uma igreja uma árvore muito obrigado Nedina Maria Vera Lúcia é é quem tem animal de estimação tem muito trabalho mesmo pois tem que ter bastante higiene mesmo até pra saúde do animal mas compensas eles são muito amorosos sim você que tá na série do Vera Lúcia Marcilene Alves deixa três dias aí pra vocês não ver o tanto de bosta que vai juntar pelo amor de Deus Marcilene Alves Oi Fiorello você 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 briga muito com o Vegas ele te olha acuado não é porque ele não para de fazer coisa errada e eu fico falando ó você fez isso ó você fez aquilo outro e tem que ser assim mesmo gente porque agora ele está insuportável aqui ó com um cheiro de xixi aqui insuportável mas aí me olha acuado não se ele me olhasse acuado ele não queria ficar perto de mim ou o cachorro olha acuado ou ele fica perto de você não tem condição entendeu ou ele gosta de você ou ele não gosta mas eu brigo bastante com ele também porque o bafafá aqui tá grande inclusive a bagunça que eles arrumam aqui de noite tá até um perigo pra mim tomara que os vizinhos não comecem a explicar como é que fica a bagunça que esse cachorro não tá fazendo aqui de noite não porque não é possível gente e ninguém aí de vocês não vai me falar que vocês não brigam com os cachorros aí de vocês não porque vocês brigam também toma vergonha na cara de vocês e você continuar falando pra mim que baboseira viu Marcilene que o Vegas fica coado povinho que encheu meu saco eu vou logo te bloqueando também Margarete da Fiorello querido cocô e xixi de gente também fede pra caramba temos que lavar nosso banheiro sempre pra ficar cheiroso assim como temos que limpar a casa inteira o xixi dos cachorros é só lavar com água sanitária nossa bem simples né joga só uma água sanitária não vai não esfregar de não pra você ver a fedora que vai virar e depois de enxaguar tudo você borrifa vinagre nossa no cocô do mano tem que borrifar vinagre também tem com água com água nos lugares que ele vai xixi é assim mesmo não fica bravo não mesmo porque você não ensinou eles desde pequeno fazer cocô e xixi no jornal porque não adiantou ou só na rua a minha cachorra só faz no jornal que deixe na área de serviço ela faz cocô e xixi aí enrola esse jornal joga e joga fora e põe o outro limpo isso desde que ela chegou aqui pequenininha tem tapete tem tapete higiênico também você não ensinou o Vegas mas o corpo é pequeno dá tempo e aprender é só você conversar com o veterinário não gente isso aqui vai de pessoa por pessoa não adianta o Vegas ele faz o que ele quer aonde ele quer na sua cara também inclusive certo e não vou ensinar o outro pequenininho não eles vão ficar só no fundo do quintal e é assim mesmo que vai ser entendeu e e ela comentou aqui mais um monte de coisa e a Zélia Macaneiro Zélia Macaneiro Fio o Paulo Adriano deu uma receita para os cachorros não fazerem xixi em tudo quanto é lugar é se o Vegas não parar vou ter que começar a fazer isso também Fio quero adotar quero adotar você só não sei se acostumaria em Curitiba não Zélia eu não quero que ninguém me adote eu quero adotar mas eu não quero que ninguém me adote chega eu gosto da minha independência não vem me pôr rédea não porque eu não tenho rédea não viu querida não vem querer me adotar não não precisa disso tá eu quero ter minha família eu próprio e eu pôr as rédeas tá querida e mais eu já morei em Santa Catarina já morei em Santa Catarina já que é razoavelmente aí próximo de Curitiba é próximo de Curitiba eu morava lá na divisa com Paraná e Santa Catarina tá Ilza Leite só reclama dos cachorro porque pegou porque tem você aqui pra assistir porque você tá aí assistindo se tem você aí pra assistir Ilza tem eu aqui pra reclamar viu querida ó se tiver faltando um beijinho aqui pra você dar tchau aqui pro canal ó não falta mais Glace ai amo muito obrigado Glace muito obrigado mesmo gente a todo mundo que comenta aí direto ou indiretamente a você que alfineta e a você que deixa de me alfinetar porque é só assim que mais gente ficam me conhecendo e mais gente chegam aqui no meu canal certo e se vocês aí que ficam me alfinetando não pararem não eu vou bloquear vocês porque eu não quero saber de polêmicas aqui e aqui é eu que mando mesmo entendeu deixa o like aí no vídeo gente se você gostou se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito um beijo pra quem quiser e dois pra quem não gosta de mim tchau gente muito obrigado por todos os comentários tchau